Vou aqui andando, caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina Viva bem, fala e dança, em plena multidão De amor explodir a paixão, meu coração Desse amor Não vou deixar Alô, paixão Doce ilusão de um coração Alô, paixão, na doçura Doce ilusão de um coração Acabem comigo! Hoje eu sou toda de vocês! Alô, paixão Alô, paixão Quando você passa eu sinto o seu cheiro Alô, paixão Percutindo, paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Mas quando você passa eu sinto seu cheiro Avisa meu pai, disparo em sua casa Percutindo, paro de pensar Seguindo seus passos E o Maracanã vai cantar bem alto Me beija, me chama de meu amor Me abraça e me deseja Vem mostrar pra mim seu calor Que noite mais linda! Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça e me deseja Vem mostrar pra mim seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Vem dar essa chance, meu bem Me veste de beijo Me dá essa chance Eu não posso deixar que o tempo te largue jamais para longe de mim Eu não posso deixar que o tempo te largue jamais para longe de mim És quem manda e te espanda nesse coração que só bate em razão de te amar Eu não posso deixar que o tempo te largue jamais para longe de mim Querendo de alguém se encontrar Alguém que leva-se a sério a nós Mil contas que dê Querendo de alguém se encontrar Alguém igual a vocês Só você! Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa da você Eu hoje estou muito feliz Sabe por quê? Porque hoje eu comemoro os meus 30 anos de carreira com você Só feliz em casa Só por causa de você Hoje estou feliz em casa Só porque eu tô com você Palma da mão! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão! Eu quero ser feliz! De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou Com meu amor De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou Com meu amor Prepara o coração maracal Tira o pé do chão! Não vou Ficar sozinha é de ladinho E eu me acho Não vou Ficar sozinha é de ladinho E eu me acho Eu vou invadir o seu mundo Vou beber a sua água Seu gostinho no copinho Deixa me apaixonada O seu cheiro vem invadindo a praça Sem convite vem e não fecha as portas O seu cheiro vem invadindo a praça Sem convite vem e não fecha as portas O seu cheiro vem e não fecha as portas O seu cheiro vem invadindo a praça Sem convite vem e não fecha as portas Vamos cantar! Vamos cantar! Apera, as vozes novas e o sol De ponte ao velho, sim, de ouro Amor quarenta graus Apera, o ponte sempre a discutir Melhor lugar que esse aqui Prefiro duvidar Aí vem, esse quarenta é mais que cem Calor de terra boa Terra boa, amor Quem já viu, viverá na boca do rio Vermelho de canoa, quem sabe canta! É muito pra cidade alta Escorregando pra cidade baixa Música 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 Ahá, uhu, o maraca é dela A verdadeira rainha dos palcos Falando nisso, deixa eu aproveitar que tá vindo o intervalo Pra fazer um lanchinho rápido aqui com o Helmus A verdadeira rainha dos pratos Olha, tem barquinhas de salpicão que eu amo Aquele gostinho de natal E esse salpicão cremoso aqui tá com uma cara maravilhosa É o sabor irresistível da verdadeira maionese Transformando ingredientes, nada de mais Em pratos tudo de bom Agora aponta a câmera do celular Pra esse QR Code que tá aparecendo na tela E saiba mais sobre a campanha de fim de ano de Helmus Celebrar com a rainha dos palcos E com a rainha dos pratos É tudo de bom, né gente? Helmus, a maionese número 1 do Brasil E você, não sai daí Daqui a pouco tem mais um especial Ivete, 30 anos de carreira, lá novo Adriana não tem boas lembranças do pai de Isis E eu sempre tive muita vergonha disso, filha Citado como um pai e um cara que eu nunca mais via Foi uma noite só E agora descobriu que ele está bem mais perto do que ela imagina Esse é o seu Sérgio Até que enfim nos conhecemos Pai da Isis O avô do Giovanni é o pai da Isis Não, sim, já tem muito tempo Ele, eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza, o que que eu faço? Ser calmo Amanhã, Elas por Elas Tem o verão E tem o verão com Itaipava Ele é refrescante, tal qual um ventilador na velocidade 3 E tá leve igual a resenha da galera O verão com Itaipava é diferente do que se imagina Porque Itaipava tem malte importado, lúpula alemão e é produzida como o brasileiro gosta E tá pra mim esse verão e tá pra você essa Itaipava Beba com sabedoria Tem nada demais pra comer? Nada demais Pô, dá pra fazer algo tudo de bom com o Hellmann's? Com nada demais, faço tudo de bom Com nada demais, faço tudo de bom Não tinha nada demais, mas fiz tudo de bom Nada demais e fiz tudo de bom Transforme o que você tem em algo delicioso só com Hellmann's Mais sabor, menos desperdício Manda pro PicPay Cartão de crédito pra dar mais pic no lookinho do dia Check Mude você também pro PicPay Card com limite garantido PicPay, sua vida com mais pic A beleza da pele negra merece um cuidado só pra ela Novo Nivea Beleza Radiante Com 5 óleos e vitaminas Para 48 horas de hidratação Reduz a aparência de estrias em apenas 2 semanas Feito pra sua beleza Traz um engove pra mim Levanta a mãozinha Quem é inimigo de fim Engove, engove, engove Engove FT do bom Engove, engove, engove Engove FT do bom Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue Novos confortos segredos Descubra o segredo dos perfumes de longa duração Você lembra? Da primeira bicicleta Da primeira aula Do primeiro gol Do primeiro olhar Do primeiro olhar Todos os momentos que passamos juntos Não dá pra esquecer Não estamos sozinhos Entre nós Primeiro vem você Na batalha do deserto Só há lugar pra um vencedor E o Fluminense vai com tudo Na grande final do mundial Mas a decisão é contra os atuais campeões da Champions League Comandados por Pat Guardiola Fluminense e Manchester City A partir da Inglaterra Sexta A partir de 2h35 da tarde O Brasil inteiro Ligado na finalíssima do Mundial de clubes da FIFA Você sabia que o câncer de pele é o mais frequente no mundo? Todos podem ter o câncer de pele Então fique atento se você tem um machucado que não cicatriza Sangra fácil Ou uma mancha marrom ou preta Geralmente com mais de 3 cores que está crescendo Por isso use protetor solar todos os dias E evite ficar no sol entre as 9 e as 16 Lembre-se Prevenção é o ano todo No Mais Você A Ana Maria sempre mostra uma receita de dar água na boca E a gente convidou pessoas da nossa região E aprenderam a fazer algumas dessas delícias Oi gente, tudo bem? Eu sou a chefe extraviana E vim aqui mostrar pra vocês um dos pratos mais famosos do Natal O salto tão natalino que eu aprendi no Mais Você Agora a causadora de discórdia Calma, não precisa pôr tudo se você não quiser Se achar que é pouco creme de leite ou maionese É só colocar mais Eu quero ver Campinas e região ligadinhos aqui no Mais Você É de segunda a sexta depois do encontro aqui na IPTV O que que tá a mão daqui, hein? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De louva colorida, pula a palestra E o povo tá assim A palestra, todo mundo vai atrás Désima dose, beijo, deixa na boca malhar Tua porta fazendo ser, leve no meu fevereiro Dona do meu coração, esse é o meu final completo do chão Désima dose, beijo, deixa na boca malhar Tua porta fazendo ser, leve no meu brilho Dona do meu coração, esse é o meu final completo do chão Aê, 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 meu bebe, aê, 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 aê Aê, 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 me bebe, aê, 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 aê Ué! Traga todo mundo! Chama! As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De louva colorida, pula a palestra Pula a palestra, 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 pula a palestra Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer E eu já falei com Deus Vou te levar pra onde for, pra qualquer lugar Já fiz de tudo, sai do chão Ale, um lábio, lábio, lábio com você Ale, um lábio, lábio, lábio com você Ale, um lábio, lábio com você Ale, um lábio, lábio, lábio com você E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música Solteira não Se tem virita A gente bebe, eu tô com as amigas Só as gostosas, as experientes Perigosa Então vira, precisa de uma vez Não sabe nem o que é Bora, barata, bota, bota, bota Hoje em si só vira o dia de mestre Só vira o dia de mestre Ah, esquece Tudo que é na igreja Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega, é povo na remoada Dozes por uma, umas pelas outras O botão dos pulos, as mãos das mãos E tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos sentar E tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos sentar E tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos sentar E tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos sentar Cantei, Clube! A gente deve... É que eu tô com as amigas! As mais gostosas, as experientes As cinquenta mais! Vira-se milagre uma vez Como é que é? B-H-E, na arco em bebê Sobe o lotinho de mestre Sobe o lotinho de mestre Esquece! Tudo que é da impê Pa-pa-parará, pa-pa-parará Aqui nós devemos sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Ai, delícia Quando a gente chega É como na remoada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo As voltas da torre Atenção, maraca Chegou nossa hora Todo mundo vai no chão Vai crescendo até o chão Quero todo mundo descendo até o chão E no meu comando de tacir Um, dois Atenção Um, dois Tira o pé no chão Atenção 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 A Ivete vai continuar o show com Abalô! A de sumaraca! Vamos celebrar esse momento! Tira o pé do chão! Você comigo é pá, é mais do que sonhar Amor tão rápido de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é biz Me deixa tão afim O pensamento me leva a mim Basta você entrar na vida pra ficar tudo bem Porque eu não quero deslutar É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois vamos lembrar nossa história Avalô! 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 Poeira 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 Levantou Levantou poeira Sai do chão! A minha sorte grande Foi você cair do céu Minha paixão Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira Porque é lindo o teu sorriso Cubindo os teus olhos Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Chegou! Chegou os meus braços Mantando um pedaço Amor que não é brincadeira Pegou os meus braços Maraca! Vamos fazer história! Poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Inverte 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 sangalo Vai fazer você tremer Vai! Inverte 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 sangalo Vai fazer você tremer Então vai! Todo mundo a mão do ar Vai jogando a mão pro ar Vai jogando a mão pro ar Vai jogando a mão pro ar Mandando um pedaço Mandando um pedaço Com a boquinha Pegou o meu Se não sou bem com compás E de prazer Levantou, levantou poeira 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 Levantou, levantou poeira Levantou, levantou Poeira 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 Levantou, levantou poeira Tira o pé do chão, Maraca! Oh, 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 oh Vem, gente de toda cor, terra, de toda fé, mitade, rosa e rosa Gente, tô comprando a saber, a filha se balança, chama a terra a trever A verdade, ela mandou sumar, avisou, avisou, avisou Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar Vem, gente de toda cor, terra, o povo do gueto, mandou cruzar O coração Acelerar O coração Hoje é dia Acelerar O coração Vai Vai Minha família Se eu não te amarás Não vacilei Hoje é só feliz Só por causa de você Se eu não te amarás Não vacilei Só porque o amor Você É amor É tanto amor que eu sinto esse homem É tão bonito esse mar de nós Ver todo mundo aqui cantando junto Pra você, tia É amor Felicidade transportando em mim Tem tanto tempo Nossa união Chegou o dia que o meu coração Pula aí Parabéns Vai perder Bateu a sintonia Vem te alegria Tão bom Divide com você Oh 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 Amo a vocês, Marcelo, meu amorzão, meu amor te amo. É maravilhoso, é amor. Felicidade que nos compreta em mim, tem tanto tempo na sonhinha. Maria, Pedro e Nino, Luca, Laís, Camila, Clarice, Papi, vai ver. Valeu a sintonia. Cacá, fora para lá. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Pra tirar o pé do xambá Pra tirar o pé do xambá Pra tirar o pé do xambá Alegria, alegria 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 O sol tá vando, cai tudo, todo mundo no swing em massa E a galera tá no clima E as mãos vão embaixo, lá embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não passa, pode, quando a banda passa O sol tá vando, cai tudo, todo mundo no swing em massa E a galera, vai lá pra nós Desce, desce Vem juntinho Sobe só, quero ver você sofrer bonitinho Essa dança, todo mundo tá jogando no meio da praça O som tá vando, tá em fundo, todo mundo no swing em massa Você Bate na palma da mão É a nossa hora em Brasil Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto E aí E aí E aí E aí A desumareca é só Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar A sua boca louca Vai enviar uma no pé da sua boca Eu não vou me te amar E quem vai chupar comigo? E aí Bate na palma da mão Vai Eu quero beijar Eu quero beijar o quê? Vai, Pia! Bora, Maraca! E aí, chupa toda! Chupa toda! E aí? E aí? Atenção! Aqui com a mamãe, aqui com a mamãe, assim, ó. Vem ver, vem ver, todo mundo cantando. Vem ver, vem ver, vem ver, para a cajeta comigo! Si, si, si! Se sai! 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 Pula, Maraca! Me nome tá aqui, cê tá querendo me bater, metendo esse doce no cheiro de ti. Você nem me conhece, já tá de cheiro mole, você que sai bebendo bebê, 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 bebê. Si, si, si. Se sai! Si, si, si! Se sai! Si, si, si! Se sai! Si, si, si! Se sai! Tá se achando diferente como votava no deserto de letéria bebê e esperto, mim? Tá se achando exclusivo, mas vi que dá balada, tira o carro dessa balada e bebê. Tira o pé do chão Pete na palma da mão Maracaná da energia Marina Helena Eu mereço Eu mereço Eu mereço vocês Eu mereço essa carreira Eu mereço essa família Eu mereço esses amigos Eu mereço essa oportunidade Ai, tá sendo histórico, gente Lindo demais A gente vai pra um intervalo bem rapidinho E você não sai daí Porque daqui a pouco ela tá de volta Especial, Ivete 30 anos de carreira Quebrando tudo Eu amarei 30 anos de carreira Quer sentir na pele O poder da natureza brasileira Essências do Brasil por Lux Botanicals Mais que um banho Um banho de natureza Essências do Brasil por Lux Botanicals Manda pro PicPay Cartão de crédito pra dar mais pic no lookinho do dia Check! Mude você também pro PicPay Card com limite garantido PicPay, sua vida com mais pic Essa é a Chevrolet Montana A picape com tudo que você precisa Pera Se tem o maior espaço interno Caçamba Multiflex Exclusivas divisórias Multiboard Wi-Fi nativo e muito mais Quanto fica isso tudo? Bora que a conta fecha Chevrolet Montana Premier Com entrada reduzida E parcelas de R$ 1.490 Bora! Chevrolet Montana O SUV que você precisa Na picape que você sonhava Chevrolet Em 2024 Eu vou cuidar mais de mim A partir de janeiro Eu vou me alimentar melhor Ano que vem Eu vou começar a fazer exercício Para cada desejo seu em 2024 Tem um pequeno negócio pronto Pra ajudar você Eles estão aí Se virando Inclusive na virada do ano Que 2024 Seja incrível Você gosta da sua vida agitada Mas não quer que ela te traga rugas? Novo Nivea Q10 Anticinais Power Reduz visivelmente as rugas Em apenas 7 dias Nivea Q10 Power Para uma pele mais firme E cheia de vida Estou sempre nascendo Estou sempre nascendo Renascendo E nascendo de novo Fuzumira Romana Carlota Dora Maria Regina E muitas outras Me transformei muitas vezes Para ser eu mesmo Para ser eu mesmo Eu vivi muitas vidas E o que eu vivi Deixou seu legado Me fez pedra Em movimento O imediato passa Qualquer vento leva Mas a rocha Atravessa o tempo É porque a minha memória É cheia de passado Que o meu coração É cheio de futuro Kevin passa por uma cirurgia No joelho E as dores do passado Vem à tona Eu quero que todos saibam Que o meu menino É o melhor O meu filho Ele é durão É durão Amanhã Depois do The Voice Brasil Mas eu não vou deixar Que essa porcaria de joelho Estrague o resto da minha vida De novo De novo? Como assim? This is Us Histórias de Família Ouvir rádio é tudo de bom E agora o FM expandiu E ocupa a frequência De 76.1 a 107.9 Você tem mais opções Para ouvir sua música E ficar bem informado Com maior qualidade sonora E diversidade Os rádios e sons Automotivos mais recentes Já possuem o receptor Dessa faixa Verifique as configurações Do seu aparelho Para saber se ele é compatível No celular Ative a função Rádio FM Ou baixe o aplicativo Da sua emissora Para ouvir o FM estendido Sintonize e aproveite Rádio é tudo de bom Ao adquirir o VidaCAP Você ajuda o Boldrini Cedendo direito de resgate Chegou o especial De Natal do VidaCAP Um milhão de reais Só no quarto sorteio É o Natal milionário Do VidaCAP E tem mais Além do primeiro Segundo e terceiro sorteio No IverGiro Inédito No IverGiro Inédito Sem prémios de 2.500 reais Serão 100 ganhadores Prémios para toda a nossa região E no quarto sorteio Um milhão de reais De uma só vez Isso mesmo é um milhão VidaCAP Neste sábado No Caçador de Bares Encontramos um reduto Da música de raiz Comida boa E bebida gelada No quintal de uma casa Onde a música Sertaneja Raiz Rola solta Para a satisfação De quem frequenta Esse lugar Provamos um camarão Que ninguém faz igual E uma porção De porpetinhas empanadas Que não se acha Em outro lugar No Cozinha de Boteco Tem escondidinho Com batata Com frango de ceado Sábado Depois do Mais Caminhos Aqui na EPTV E se pra me ver É bom saber Que pra me ter Tem que curtir tambor Porque eu sou Do Holotun do Ilê Da percussão da massa Sábado A Ivete tem muito sucesso E a gente é demais Como a gente ama Essa mulher Tem muito mais De ritmo Muita axé Bora curtir Uma linha Minha gente Se pra me ver Então é bom saber Que pra me ter Tem que curtir tambor Porque eu sou Do Holotun do Ilê Da percussão da massa Se a gente tiver E vamos descendo a fé Beleza tem Um grande fazer bom Te dou colar Porque meu beijo é seu Do Holotun do Ilê E a batucada incendeia Vai no swing dessa banda Balançar mais que na garanca Já é carnaval A gente junta é muita onda Vai no swing dessa banda Balançar mais que na garanca Já é carnaval E a batucada incendeia O corpo todo balancerra Já é carnaval Já é carnaval Já é carnaval A gente junta É foda Olha o swing dessa banda Balançar mais que na garanca Já é carnaval Eu falei para Eu falei para Eu falei para Clamando pelo orinho capitão Eu falei para Egito Egito Pelo amor do Pelorinho Que maravilha Isso tudo é para você Que maravilha Egito Egito E quem vai lá na Bahia Pular comigo nas ruas de Salvador Vamos lá com coruja, na pipoca Sabe do que eu tô falando Salvador é uma terra extraordinária Cantei comigo Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Eu quero tudo por amor O negro é na século do amor Salve, Salvador Eu quero tudo por amor Eu sou do velô A cidade inteira vai cantar Aê, 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 aê Salvador se agita Na nossa alegria Eternos no golejo Na vida sede Da paz eu sou tente Da pão com a parola brilhar Salva a mão na varinha Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Ai, quem vai comigo eu vou Atrás do trio elétrico vou Dançar no negro toque com o rocô Curtindo a minha banha em tarde na dor Ai, eu queria Se fosse a terra Quem sabe de a paz Se fosse a guerra E viver será só festejar Rio! Ai, ai, eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Liar Liar Ai, eu sou da Bahia Ai, eu sou da Bahia Ai, eu sou da Bahia também fazendo copo de fogo, jogados no vai e vem. Mexe a cabeça, pego a cabeça, rola teu corpo, dança comigo e faz de festa, dança em juízo rola teu corpo dança comigo dança comigo valendo mancha com o sol você dando de graça, vale ele não salta não, valendo valendo mancha peguei com essa cabeça peguei com essa cabeça peguei com essa cabeça peguei Se você sente tão bem, fazendo o corpo de bobo, canta Rio de Janeiro! Deixa, deixa, bola teu corpo, dança comigo, me faz de besta, você juízo, bola teu corpo, e numa só voz, somoriza em ação, vai! Você tem voada graça, bola em mim, não solta, não, ai, eu, 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 pegou dos pés à cabeça, ele tá, pegou dos pés à cabeça, ele tá, ele tá, pegou dos pés à cabeça. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Hoje eu tenho certeza, a nossa história. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver. Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar, por onde você for, me quero ver.